Música Então o que os assírios fizeram? Montaram um acampamento ao redor da cidade de Samaria E esse acampamento eles ficaram por ali durante dois anos Durante dois anos nada entrava na cidade e nada também saia da cidade A Bíblia fala que tudo que eles tinham lá dentro acabou Porque imagina dois anos só comendo, só gastando e você não repõe nada Não vem nada importado ou de fora, nada entra dentro da cidade Porque a cidade estava vivendo um sítio, os sírios sitiaram a cidade Quem tentasse se aproximar morria e quem saia da cidade também morria Só que lá dentro havia se instalado caos Havia tanto caos que as pessoas começaram a alimentar-se de esterco de pombo Fezes de pombo Ou seja, a fez de pombo ficou tão valorizada Porque comeram todos os pombos e quem tinha capoeira começou a vender as fezes E uma certa manhã no capítulo 6 No versículo de número lá, por versículo 29, 27 e 28 até o 30 O rei está no muro da cidade Com crise na cidade, ele não sabe como fazer Se fosse no nosso país, ele já devia ter exonerado todas as pessoas possíveis E ainda assim não resolveu o problema da crise Ele está no muro pensando em o que fazer com a cidade que há dois anos está sitiada E as pessoas estão morrendo de fome Vêm duas mulheres reclamar justiça diante do rei E uma diz assim Ô rei, ontem nós, eu e essa mulher Ela combinou comigo que ontem comeríamos o meu filho E eu combinei com ela Comemos o nosso filho Sobre o acordo Que hoje comeríamos o filho dela Mas na hora de ela entregar o filho para nós matarmos e comermos Ela não quer entregar o filho Faz-nos justiça, ô rei Imagina o estado em que a cidade estava Há crise no mundo O nosso país vive em crises constantes Mas ainda não chegamos no nível de comer carne de pessoa Ainda tem frango lá em casa, é ou não é? Tem ou não tem, irmão? Alguém disse não tem, mas vai vir Se não tem frango vai ter peixe Se não tem peixe vai ter lambima Alguma coisa vai ter Mas você ainda não tem necessidade de comer o filho da vizinha E aí elas chegam diante do rei e dizem Olha, ontem foi acordado Está no acordo Assinamos um contrato Que nós comeríamos o meu filho E eu dei, matamos e comemos Na hora de matar o dela, ela resiste Não quer Faz-nos justiça Aí o rei ficou chateado E disse Todo esse mal nos sobreveio por causa de Deus Através do seu servo, Eliseu E mandem avisar a Eliseu Que amanhã é essa hora Se a cabeça dele não estiver Se a cabeça dele estiver sobre o seu pescoço Eu não sou rei sobre Israel Aí Eliseu estava numa reunião com os anciãos Depois leu o capítulo 6 Capítulo 7 Você vai ver que quando o rei decreta Aí diz Eu vou matar Eliseu Porque onde as pessoas estão a comer pessoa E há fome na cidade É culpa do Deus de Eliseu E o próprio Eliseu Amanhã se a cabeça do profeta ainda estiver no pescoço dele Eu vou matar E Eliseu está numa reunião Quando ele recebe a revelação da parte de Deus Que está vindo um mensageiro da parte do rei Para avisá-lo que vão matá-lo Vão cortar a cabeça dele E Eliseu interrompe a reunião e diz assim Olha, estava em um filho do homicida Que quer tirar a minha própria vida Travem a porta E não deixam que a má notícia entre aqui hoje Porque amanhã será dia de boa nova Aí o mensageiro da morte Quando chega na casa de Eliseu Ninguém lhe abre a porta Ele fica lá fora E Eliseu sai e profetiza sobre as cidades Que amanhã haverá abundância de viveres sobre as cidades Amanhã haverá farinha em abundância Amanhã haverá comida e vestes em abundância E o capitão em cuja mão o rei se apoiava O braço direito do rei O vice quase do rei A Bíblia diz que quando ele ouve Eliseu profetizar Ele olha para o céu e olha para o profeta E diz assim Nem que Deus Abra as janelas do céu Haverá tanta comida para saciar a fome Dos homens de Samaria O profeta olhou para ele chateado E diz assim Se eu não sou de Deus Mas se eu sou Amanhã você vai ver o que vai acontecer Com os teus olhos verás Mas com a tua boca não provarás Com as tuas mãos não tocarás Então essa palavra que eu quero trazer nessa manhã aqui É para pessoas que creem no sobrenatural Apesar de que as circunstâncias mostram impossibilidades Porque não era possível A farinha baixar amanhã Porque há dois anos há uma crise tremenda Imagina eu me levantar agora e dizer Amanhã o arroz volta em 2.500 O saco de 25 quilos Você vai dizer Tchau pastor Não brinca Coisas tão caras O capitão agiu igual você agiu agora Amanhã haverá A coxa de frango Vai voltar 1.500 Como no tempo dos Edu Oh pastor Isaac Você não sabe nada da vida Você não sabe como é que está o país É assim que o capitão diz Irmão Serafim Sabe por que ele duvida? Porque ele está perto do rei Ele ouve o rei reclamar E o rei era um cara de reclamar mesmo Basta ver a atitude dele Que as mulheres lhe pedem justiça E ele quer matar Eliseu Aí mulheres vão para o rei pedir socorro Ele diz A culpa é dos pastores O país está assim É porque há muitas igrejas O país está assim É porque há muitos pastores Ele não consegue reconhecer A incompetência dele como rei Dizer Eu devia ter um exército mais preparado Para expulsar os inimigos Que cercaram a minha cidade Estratégia Estratégia Mas ele diz amanhã Só se eu não estou vivo Mas Eliseu Vai estar sem cabeça amanhã O dia não terminou Na cidade tem quatro leprosos Que estavam na porta da cidade Eles não estavam dentro da cidade Também não estavam totalmente fora da cidade Eles estavam entre a cidade E fora da cidade E esses quatro leprosos Eles têm uma conversa amiga Ué Se a gente ficar aqui Morre de fome Se entrar na cidade Não adianta ir lá Lá não tem nada Nos expulsaram Porque somos leprosos Havia uma lei sobre o leproso O leproso Não poderia ficar no meio da comunidade Porque a lepra é uma doença contagiosa Então eles tinham que ficar fora da cidade Eles disseram Não podemos voltar na cidade Então não adianta voltar Porque lá Comida não tem Se ficarmos aqui Morreremos Qual é a ideia Em irmos entre o exército da Síria Pedem comida Se nos deixarem viver Nós viveremos Mas se nos matarem Morreremos Ou seja Eles estão a mostrar Todas as três possibilidades Tem o que? Morte Voltar na cidade Tem fome E há? Morte Ficar parado Tem fome E ir? Morte Sair daqui E ir pedir lá comida Nos sírios Tem morte Mas detalhe Eles têm algo Que dentro da cidade Não tem O que? Comida Então é melhor arriscar Aonde sai alguma coisa Do que voltar na cidade Aonde podemos morrer E não sai nada Alguns já deviam pegar É melhor arriscar Num relacionamento Que vai dar certo Pode dar certo Do que entrar num lugar Onde você já sabe Isso não vai dar certo Andar com o marido da outra Não vai dar certo Mesmo que você é bonita Você é chique Você cheira bem Não vai dar certo Você tem que ter sabedoria Para não investir à toa Davi só lutou com Golias Porque havia recompensa Ele não lutou com Golias Porque tinha muita força Você tem que parar De arriscar Desnecessariamente a tua vida Arrisca a tua vida Por pessoas Por coisas Que valem a pena Eu sei que quando Jesus Põe os olhos dele Aqui nessa igreja Ele olha no olho De cada um de vocês Ele diz Valeu a pena A minha morte na cruz Que ele olha pra você E diz Valeu a pena Eu ter morrido Por ela E por ele Então eles dizem Não vai amigo Porque amado Quando Deus Quer te abençoar Ele usa Quem ele Quiser Fala pro irmão Isso que está do seu lado Fala isso Fala isso pra ele Fala Quando Deus Quer mudar tua vida Ele usa Quem ele Quiser Para te abençoar Não Fala Eu disse Quem ele Quiser E quem tem juízo Obedece Quando Deus Manda ele Fazer pra você Eu vim aqui Dizer nessa manhã Que a tua bênção Vai vir de um lugar Que você não espera Vai vir de uma pessoa Que você não espera Mas quando chegar Recebe Porque Deus Que ordenou Que essa bênção Chegue Sobre a tua casa E sobre a tua vida Os leprosos Estão a dizer Vamos pedir Comida No arraial Dos inimigos Porque em tempo De crise Não há inimigo Se ele tem O que eu preciso Não importa A inimizade Que você tem Contra mim Você vai resolver O meu problema Vamos lá Tão de madrugada Ao Porto Sul Ele sai Em direção Ao arraial Dos ciros Mas aqui Tem um contexto Nesse contexto Tem algo bem interessante Tem quatro personagens Ou quatro grupos Que eu gostaria De destacar aqui O primeiro grupo É o grupo do rei O grupo do rei É aquele grupo Dos irmãos Que quando passam Crise ou problema Jogam culpa nos outros O primeiro grupo Que se manifesta Num país em crise Numa família em crise É aquele grupo Que quando há crise Há problema no país Há problema na família A culpa nunca é dele E sempre é dos outros Ele tem duas mulheres Eu estava andando Com um rapaz Estava reparar O geradão ontem Disse Não, eu gosto mesmo De damas Pastor Porque é o meu pai Meu pai também Tinha muitas damas Então eu herdei Isso do meu pai Porque nós não queremos Assumir Que é mesmo falta De caráter Preferimos assumir Que é maldição hereditária Às vezes não é maldição hereditária É mau caráter mesmo Falta de vergonha na cara Aí vem nem maldição É gostar mesmo do bismo Ouviu minha irmã Não, a minha mãe como traiu Eu também traí Não, nem a tua mãe Falta mesmo caráter em você Porque se a tua mãe se matar Você também vai se matar O grupo do rei É aquelas pessoas Que tem dificuldade De dizer assim Eu errei Eu falhei As coisas estão assim Porque eu como rei Não estou a conseguir resolver Falhei E o rei diz assim É culpa do Deus de Eliseu E o próprio Eliseu E amanhã Eu vou matar Eliseu Irmão, o que que Eliseu tem a ver? Quem é o rei no país? Como é que a culpa é do Eliseu? Se o primeiro grupo se manifesta Na hora da crise O segundo grupo se manifesta O capitão Em cujo a mão O rei se apoiava O grupo daqueles Que quando vê um problema Eles não acreditam Que haverá solução Eles olham para a situação E dizem Não sei se passa disso Cara, você está doente No hospital Quase a morrer Esse irmão te visita E diz assim Do jeito que tu ativei mesmo Irmão Já entregaste a vida a Jesus? Já despediste na tua família Mas como assim Meu irmão Olha É que tu ativei mesmo Hoje você não vai sair daqui Imagina uma visita dessa Na tua vida Alguém que não acredita em nada Não acredita em você Não acredita em ninguém É o capitão O profeta disse Amanhã Tudo isso vai mudar Nem que Deus Abra a janela Ele lá duvidar Do agir Poderoso De Deus Nem que Deus Abra a janela E do céu Haverá pão Em abundância E comida em abundância Para esse povo Forbado Esse é o segundo grupo Que vem na igreja Quando vê problema Ele acha que Esse problema Vai acabar com tudo Terceiro grupo É o grupo dos profetas Aqueles que sempre ouvem Da parte de Deus Alguma coisa Que contraria A circunstância O momento Amado Ser profeta Não precisa ser Aqueles que gritam Olha Estou a entrar no teu quarto Estou na dimensão Do espírito E estou a ver Às vezes você não precisa ver Mas você precisa crer Você olhar para a situação E dizer Eu não sei como Isso começou Não sei como Vai terminar Mas eu tenho A plena certeza Que o Deus Dos seus Fará proezas Para a glória Do nome dele É você olhar Para um problema Na tua família Não se escaldar Não se escandalizar Não se espalhar E olhar e dizer Hoje é uma noite Mas o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Pode ser uma noite No casamento Uma noite Nos relacionamentos Uma noite Na saúde Uma noite Nas finanças Mas nós cremos Que depois da noite O sol Da alegria O sol Da justiça Vai raiar Então o profeta Quando vê a crise Ele não vê Só crise Mas ele vê a crise Como um ambiente Profético Fala no irmão Ezequiel Ezequiel No vale De ossos secos E Deus pergunta E moço Poderão viver Esses ossos? Ele olha pra Deus Olha pros ossos Olha pra Deus Olha pros ossos Tipo assim Vou duvidar dele Ou vou crer nos ossos Vou crer nela Ou nos ossos? Aí ele diz Olha Não sei nada Mas tu Sabes Então Como você jogou A palavra pra mim Eu te dou Uma outra ordem E então Profetiza Sobre o vale De ossos secos E Eliseu Como não é rebelde Diz assim E então eu Profetizei Não como eu quis Mas como me deu ordem Oh meu irmão Oh meu irmão Esse problema Que está acontecendo No teu casamento Não fica assanhado Não se espalha Isso tem solução Nosso maior problema Às vezes É se espalhar muito Querer postar coisa Que não se posta E amanhã As tempestades Se acalmaram O vento Já está mais calmo Você vai ver As publicações E parece que no Facebook As pessoas gostam Notícias más Posta coisa boa Ninguém curte Ninguém comenta Ninguém partilha Posta Só lá um problema Todas Estou contigo Mana Mana Minha bestie Minha mora Estou contigo Posta juiz Ninguém está lá Posta que eu estou mal Estou para morrer O meu casamento Está quase a acabar Posta para você ver Fica calma Eu já vi mulher Que postou lá No Facebook E diz assim Para mim Esse casamento Já deu o que tinha que dar E a mulher de pastor Todas as irmãs das igrejas Que lhes conhecem É o que Minha pastora querida Conta para nós Chate pastora Chate querida E chate E chate E ela foi lá E comenta E responde E não sei o que Três semanas depois Saiu de casa e voltou Agora estão juntos Com licença Me desculpe Me desculpe mesmo Vocês são educados Eu sei que vocês São muito educados Quando tiver um problema A primeira coisa Que você tem que fazer Cala a boca Se ainda não orou Cala a boca O rei não tinha certeza Não orou Agiu por impulso O homem do rei Conhecia a situação E não orou Disse Nem que Deus abri Vai resolver Eliseu Era um homem Conectado em espírito Que ele olha Para aquele ambiente E diz É profético Porque amado Quando tem problema E você diz É profético Amado Não tem problema Que veio na minha vida E Deus não quis me promover Não tem Toda vez que eu enfrentei Um problema Que me deixou perdido Atrás dele Tinha uma promoção Por isso hoje Quando as coisas aquecem Eu aprendi com Deus Que eu devo reagir com calma Porque o amanhã É um mistério Hoje você não está a entender Porque o nosso problema Você só está a ver fome agora Problema agora Amanhã Deus já foi lá Teu Deus Já foi no teu amanhã Já organizou tudo Já está te esperar lá O maior problema É achar Que se eu estou perdido Deus também está perdido E Eliseu diz Amanhã Não é depois da manhã Não é daqui a 20 anos Amanhã Segundo a minha palavra Vive o Senhor Que haverá piteu Para toda a cidade E me falaram Que o capitão do rei Aí duvidou Quero te avisar Mano Você vai ver com as vistas Mas não vai comer No dia seguinte Quando houve papel Quando os leprosos Avisaram que tem comida Lá fora O capitão Aspreitava E a comida admirada E a roupa O ouro e a prata Olha lá Isso Cristo Isso tudo Por enquanto Ele está de mirar As pessoas Com fome Na cidade Saíram a correr Ele caiu No meio daquilo Pessoa com fome Não quer saber Se que está na porta É o general do rei Ou quem Pisaram em cima Do mais velho Quando acabaram de passar Era o tapete Do portão da cidade Ele não morreu Porque as pessoas Ele mataram É a palavra Que disseram ontem Poderia ser de flecha De tiro Ia cair do prédio Mas falavam Ele tinha que morrer Ia ver Ele viu Mas lhe atropelaram Esse é o resultado De todo o incrédulo Ver os outros Se dar bem E ele vive no quase Quase peguei Quase comi também Quase peguei o ouro Quase peguei um cavalo Para mim dos assírios De bueno quase Parece que estão a jogar Na Prêmio Beto Quase Quase é ficha Somolha Não vive no quase Vai trabalhar Seu preguiçoso Você acha que você Vai virar rico Jogando ficha? A Bíblia diz O suor do teu rosto Comerás Né das fichas Você vai apanhar Trombose com 25 anos Por causa das fichas Brinca Pergunta aos bilionários Do mundo Se eles ficaram ricos Jogando ficha É trabalho O princípio ainda é o que? Trabalho E aí se levanta o quarto grupo No meio da crise Aqueles leprosos Que eles olham Para a circunstância Morte na cidade Morte no portão E morte fora da cidade Com a possibilidade Do que os sírios Fossem misericordiosos Com os leprosos E talvez dessem um pouquinho Pede comida Para eles comerem Quatro homens Mais leprosos Tem uma reunião Entre os quatro E ele diz assim Vamos entrar na cidade Vamos falar no arraial Dos assírios Pedir comida para eles Se eles nos matarem Morremos Fizeram um favor Nos maceleraram o processo Porque morrer de fome É mais doloroso É lepra E fome É muito sofrimento Vamos lá Nos matam de uma vez Ou se nós Se eles tiverem misericórdia De nós Nos darão de comer E esses são aqueles Que não se conformam Que não se acomodam Que não ficam parados Sem fazer nada Porque em tempos de crise Uns estão a correr atrás Outros se conformam E cruzam os braços Esperando que do céu Caia alguma coisa Esses homens Começaram a se mover E em contrapartida Deus nos céus Começou a se mover Eu quero dizer Que Deus se move Quando nós nos movemos Deus age Quando nós agimos Deus faz Quando nós fazemos Aonde eu ponho a mão Ele põe a dele Quando eu levanto o meu pé Ele levanta o dele Se eu paro A nuvem para Se eu ando A nuvem se move A coluna se move Amado Quando você se move A nuvem se move Quando você para A nuvem para Quando você se move A coluna de fogo se move Mas quando você para Tudo na tua vida para Tem coisas que Deus está esperando Do teu agir Do teu fazer Tem homem até para ter namorada E Deus lá do seu Está dizendo Vai orar muito Tomara que você Viva como Meto Salém 900 anos Deus age Quando você age Eu costumo dizer para vocês Na vida espiritual Existem portas automáticas Que só abrem Quando você chega Sabe aquelas portas do queiro Que abre e fecha sozinho Assim que você aparece lá No sistema O mambo abre Tem que se mover Eles se levantam E eles começam a caminhar E é aqui onde acontece A maravilha Versículo 5 do capítulo 7 Você pode deixar A tua Bíblia aberta Que eu não saio desse texto Pode ficar nesse texto Com a Bíblia aberta Eu não saio daí Versículo 5 do capítulo 7 Do segundo livro dos reis Versículo 5 Diz assim Levantaram-se ao anoitecer Para se dirigirem Ao arraial dos assírios Ou dos sírios E tendo chegado A entrada do arraial Eis que não havia lá Ninguém E esse não haver lá ninguém O rei já inventou Uma tese Já inventou Uma teoria Diz Eles saíram Diz Era uma dílha Eles se afastaram Ficaram de longe Para ver Quem vai vir Assim que nós Abrir o portão E chegar perto Vão nos atacar Amado Quando as pessoas Têm dúvida do milagre Sempre vão inventar teoria Fulano recebeu feitiço Nessa igreja Lideram uma coisa Aquele pastor Tem alguma coisa Mas elas sempre vão dizer Que nós temos alguma coisa Porque é muito Sobrenatural Na nossa vida Não é normal Que o casamento Que estava para acabar Se arranjou Mas Não É feitiço Não é normal Que a prostituta Virou crente É feitiço Não é normal Que em tempos De crise A porta Se abriu É feitiço A fulana Casou mais É feitiço Não Não é feitiço Segundo a palavra De Deus No agaiado No agaiado No agaiado É feitiço É feitiço É feitiço Tão grifado Tão grifado Não salvar Não salvar Não salvar os outros Nós temos comida E os outros Estão com fome Vamos ficar Se não aconteceu nada Eles ainda pensam Que a vida é mesmo assim Você sabia Que tem mulher lá fora Que pensa Que ser segundo É bom É mesmo assim Você sabia Que tem homem Que pensa Que ter duas Três Quatro Cinco mulheres É normal É bom Tem mulher Que pensa Se a quarta Quinta Sexta É normal Desde que ele Aparece uma vez No mês Aqui em casa E quando vem Lutam Não namoram Lutam Tem homem Só são Quinta mulher Terceira mulher Só pandéria Vila e batei A primeira Lhe estressa A segunda Lhe estressa A quarta Lhe estressa Ele vem desestressando A quinta Surra Fala pro irmão Não é bom Que essas pessoas Continuam assim Vamos lhes avisar Que tem coisas Fiches do reino De Deus Pra eles Aí eles guardam A notícia Você tem que Se fartar dela Você tem que Se encher dela Você tem que Se capacitar dela Não prega Pra alguém Se você estiver vazio Não fala do bem Quando você está Cheio do mal Amém Por isso Pra pregar Primeiro come Eles comeram E depois que eles comeram Antes disso De eles comerem No versículo 6 Tem uma revelação O que aconteceu Com o exército Da Síria Quatro leprosos Andarem Versículo 6 O que diz Porque o Senhor Fez o que Fez ouvir No arraial dos ciros No arraial dos ciros O que Ruídos De carros E ruídos De um grande De maneira Que disseram uns Aos outros O que Os reis de Eteus Dos egípcios Para virem contra Pelo que se levantaram E fugindo Aquilo era de madrugada Quem dormiu num Correu num Não levaram nada Está aqui a palavra Pelo que se levantaram E fugindo ao anoitecer Deixaram As suas tendas Diga comigo Deixaram tendas Os seus cavalos Deixaram cavalos Os seus jumentos Deixaram jumentos E o arraial Como estava E fugiram Para que? Tudo que eles trouxeram Deixaram E naquele dia Eles só queriam Salvar Vida Porque eles disseram O barulho Que está a ouvir O rei da Síria Naquele dia Não havia Naquele tempo Não havia telefone Para ele ligar Ninguém saiu Da cidade Eu disse nada Alugaram Dois exércitos Inimigos Para virem contra nós Ou vamos correr agora Ou vamos matar Eu imagino lá Deus no céu A ri O exército O quatro homens Eleproso É só O leproso Que estava a andar Mas eles estavam a ouvir Tic tac 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 Oh meu Deus Escuta Corre Vou meter calça Corre Irmão Você não entende Por que você é um problema Para os seus inimigos Você não entende Você tem irmão Que já me disse Pastor Eu não tenho mesmo nada Mas me percebe Me persegue É gato na chapa É na minha porta Cocô de pessoa É tala na minha porta Eu não tenho mesmo nada Qual não tens nada Maior é aquele Que está em nós Do que aquele Que está no mundo Amém A igreja Foi perseguida Com arma Nós só temos a Bíblia Quando eles Vêm fechar a igreja Vêm com arma Paulo na prisão Amarraram as pernas E as mãos Fecharam a cela Meteram doze soldados Para guardar Um paulinho Baixinho Um metro e pouco Só começou a cantar a noite Ao que está sentado No trono E ao cordeiro Seja o louvor Se lamarraram as mãos E as pernas Mas a boca está solta Podem amarrar As minhas mãos E os meus pés Mas no meio da crise Eu chamo Deus Que é poderoso Aí Deus começou A gostar da adoração Começou a gostar da adoração Se levantou do trono Meteu o pé direito Dentro da cela Meteu o pé esquerdo E Paulo canta Deus dá um passo Deus dá outro Dá um passo Deus dá outro As cadeias As portas Amado Há poder No louvor Por isso a Bíblia diz Quem está triste Cante louvores Se você está contente Cante louvores Se você está triste Ore a Deus Clame a Deus Há poder No louvor É quatro leprosos Eles andam Deus multiplica O barulho Era só oito Perna Aí virou dois Exércitos Porque aqueles Disseram assim Ele alugou Dois exércitos Vamos ver na Bíblia O Deus Versículo de número 6 Porque o Senhor Fizeram ouvir No arraial dos assírios Ruídos de carros De cavalos E ruídos De um grande Não um pequeno exército Um grande exército De maneira Que disseram Uns aos outros Eis que o rei De Israel Alugou contra nós Não é o rei Us Os reis Dos eteus E o rei E os reis Dos Egípcios Para virem Contra nós Quatro leprosos Oito pernas Que estão a fazer Barulho De dois exércitos Eteus E egípcios Puburucutiu Puburucutiu Quanto mais perto Eles chegavam Os inimigos Assim ocorriam E eles encontram A comida Voltam para a cidade E anunciam A boa Nova Irmãos Quem são esses Ilustres Que a Bíblia Não cita O nome deles Mas que eles Tomam Um posicionamento Que mudou O curso Da vida deles A Bíblia Está a mostrar Para nós Não importa O quão fraco Você se sente Na mão de Deus Você pode ser Um exército Para assustar O inimigo Eu sei Que eu sou um perigo Para os bruxos Da minha família Eu não sei você Eu não tenho medo deles Eles sabem Quem eu sou Os demônios Nos conhecem Falaram assim Sabemos quem é Paulo E bem sabemos Quem é Jesus Mas quem são vocês Que ou seja Até lá No Quimbada Lá no Quimbo Da tua família Eles sabem Que você Não é para te mexer A toa Porque se te tocam Você Vai haver guerra No exército No arraial deles Nós somos O exército Por isso Para nos combater Eles não podem Se ouvir assim Tem que reforçar mesmo Reforcem a tala Reforcem na bruxaria Porque só assim Não vão conseguir Não vão conseguir Não vão conseguir Não vão conseguir Jesus disse Edificarei A minha igreja E as portas do inferno Não vão prevalecer Contra Ele Se Deus é por nós Quem será contra nós? Operando Deus Que impedirá Aleluia Toda ferramenta Que o diabo levantou Contra tua casa Não prospera Ei, pra Eu quero dizer Pra e bruxo Eles precisam melhorar Eles precisam se qualificar Eles precisam trabalhar mais Por que pastor? Estamos na palavra Estamos na oração Estamos no jejum Eles não são loucos Pra tocar em quem ora Não são loucos Pra tocar em quem jejua Por isso Meu irmão Eles não vão tocar nos teus Porque você É dele O bruxo são coitado Fala pro irmão Estão coitados Eles estão São de madrugada Na porta de alguém Que o Deus dele Não dorme É loucura Pra Deus A Bíblia diz assim Pra Deus Meio dia E meia noite É a mesma coisa E você Tá com medo Desses coitados Sofredorzinhos Que são humilhados Pelo Deus deles Que tem que Porque eu fico Ser bruxo É trabalho Se tem um bruxo Aqui Depois me explica Por que Pra ir fetiçar Tem que tirar roupa Não dá um pra fetiçar Com roupa Vocês nunca pensaram isso? Por que Que pra ir pro chá Tem que ir Como nasceu? Isso é humilhação Eu sirvo a Deus Olha como eu tô bonito O endemoniado gadareno Tava nu A gritar na montanha Jesus primeiro lhe vestiu Veste seu ex-endemoniado Tem que vestir Agora lá no mundo Tem que estar nu E você tem medo De alguém Que pra ter força Tem que tirar roupa Nós pra ter pau Tem que se revestir Efésios capítulo 6 Revesti-vos Pois De toda Armadura De Deus Para que possais Estar firmes Contra as astutas Ciladas Do diabo E nós não vamos Tirar roupa Nós nos revestimos Por isso Quando eles vêm Eles nos encontram Revestido de glória Revestido de poder Revestido de autoridade E essa maldição Não nos alcança Porque eu tô Vestido Ele não tem poder Contra você Não tem poder Contra nós Não tem poder Sobre a tua casa Não tem poder Sobre a tua família Diga Eu sou fraco Mas com meu Deus Eu desbarato Um exército inteiro Se vieram contra mim Por um caminho Eles voltarão Por sete caminhos E a vitória é nossa Pelo sangue De Jesus Parecemos fraco Mas não somos Só parecemos Mas não somos Andamos como fraco Mas não somos fraco Às vezes até vivemos Como fraco Mas não somos fraco Porque a nossa luta Não é dessa dimensão É na outra dimensão Eu como às vezes Como fraco Mas não sou fraco Eu durmo como fraco Mas eu não sou fraco Porque quando eu ando Exército Estão a bater retirada Aonde eu chego Demônios estão a sair Amém Eu vim aqui dizer Para essa igreja Você não é comum Você é extraordinário Você é sobrenatural Você só não descobriu ainda O poder que você tem Diga eu sou poderoso Nós somos assim Por isso não temos medo deles Nós não vamos temer mais Meu irmão pode me tentar Se nos atingir Deus tem proposto Deus tem proposto Até com a tua estala Ele tem proposto Na nossa vida Se chegar nesse pé Ele vai mostrar Que ele até está na cura Vai mostrar Se ainda não chegou Ele está a dizer assim Nos meus ninguém toca 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 Mamãe Zara A tala vai tocar alguns Mas não vai tocar outros Mas o Deus É o mesmo A Bíblia fala Prenderam Tiago E prenderam Pedro O rei Herodes Mandou matar Tiago E todo mundo gostou Tiago era apóstolo Homem de Deus E no dia seguinte Queriam matar Pedro Falaram Opa Pedro Pedro já é autoridade Depois desse seguidor Vamos ter cuidado Em mexer com Pedro Porque vamos trazer Problemas nas cidades Mas Pedro já estava Presto para morrer Pedro a noite Foi dormir Mas é interessante Alguém que vão Lhe matar amanhã Como é que ele dorme Tirou o sapato Tirou a roupa Dormiu na cadeia Tipo na casa da mãe dele A vontade mesmo Tirou tudo Dormiu mesmo De madrugada Aparece um homem Que dá um toque nele Ué, ué, ué A porta está aberta Pedro olha A porta está aberta Ele chegou Da tirosa aqui Mataram o Tiago ontem Amanhã sou eu Vou sair a correr O homem que estava lá Eu disse Ei Pedro Fica calmo Põe a sandália Brother Para quem morreu Uma sandália romana Vale o que? Você vai me matar Amanhã estou preocupado Com esse chupa do chinês Está maluco? Eu vou embora Depois eu compro outra Não Pedro Põe sandália Ele põe sandália rápida Vamos, vamos Oi, calma Pedro A capa Vai deixar o teu casaco aqui Você não está fugindo do mundo Você não está fugindo das prisões Você está saindo Eu quero dizer para o bruxo da tua família Nós não saímos daquele negócio Como é que chama aquela coisa da família? Do tambo Nós não fugimos do tambo Nós saímos Fala amor Ninguém vai me dar tambo Ninguém vai me entregar nada Nenhum espírito vai me visitar E se me visitar Fogo nele Então Dão as minhas sandálias Dão a minha capa Se levaram a minha panela Até me devolver Minha Porque ninguém vai ficar com nada meu E aí então Quando ele mete a capa Quer correr? Ô Pedro Fica calmo Pedro Não faz barulho Não faz balão Pedro Pode sair Pedro vai sair Dois mil anos atrás A porta se abriu sozinha Porta automática Porque quando você está com Deus Não precisa ter chave Não Você quando anda com Deus Não precisa ter chave A porta abre sozinha Aí ele vê Uma porta abriu Ó meu Deus E quem vai abrir a outra? Calma Pedro Contempla Veja Outra porta abriu Cheio E aí Pedro está andando A terceira porta abriu Ele está na rua Quando ele sai na rua Ele olha atrás O homem que estava comigo Desapareceu Ele disse Oxa Era anjo Como é que eu não percebi Que era um Anjo Por que que Pedro foi liberto? Porque ele orou Ele dormiu Não orou Mas foi liberto Ele volta para casa Ele chega em uma casa Ele chega em uma casa Bate a porta Pá 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 Tinha lá um grupo Uma elite De oração Aí vezes quando a gente não ora Tem sempre uma elite A orar por nós Porque tem aquele dia O pastor não ora mesmo Ele dorme mesmo Ele dorme Uma irmã me ligou Aí pastor Eu liguei Domingo atado O pastor não atendeu O pastor estava ocupado Eu falei Não querida Estava a dormir mesmo Porque as vezes A gente tem que dormir mesmo Porque confiamos No grupo de intercessão Lá na casa da irmã Rodê E aí Pedro abre a porta E diz Quem é? Todo mundo com medo Porque a oração O tercessório é assim Ele ora com fé Mas tem medo Do que acontece fora Aí Pedro diz Sou eu Quem? Pedro é eu Aí irmã Rodê Saiu lá correr Bem feliz E disse Meu Deus Um anjo do pastor Pedro Está aí na porta Um anjo dele Como assim? A voz é dele E disse que é o Pedro Não, mas vamos orar Mas continua a orar a igreja Já está fazendo efeito E aí Tô, 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 tô Quem é? Sou eu Quem? Pedro e aí? Vamos continuar a orar a igreja Deus já está fazendo Deus já fez Porque as vezes a gente ora E quando Deus faz Nós temos dificuldade Em acreditar que Ele fez Porque olha Escuta, escuta Naquela prisão Ninguém Eu disse ninguém Ninguém poderia tirar Pedro de lá Porque ser prisioneiro do rei É prisioneiro do rei Sou Deus Tem coisa na nossa vida Sou Deus Por isso eu falo Irmão Em vez de falar mal Doutor, pastor Ora Ora Aí quando a irmã Escuta mais Eu e o Pedro Falaram nada É um anjo dele E aí o Pedro Entra e todo mundo Ficou maravilhado Eu queria chegar nesse ponto Como é que Tiago Morreu e Pedro não Se o Deus é o mesmo Deus faz diferente Foi glorificado Na morte do Tiago Também foi glorificado Na libertação de Pedro É assim que a gente tem que entender A soberania De Deus Ele é glorificado Quando Tiago Vai para a glória Ele também é glorificado Quando Pedro Volta para a igreja Isso sabe o que Soberania Que Deus não vai fazer Como eu queira Ou como eu pensei Porque as vezes Nós pensamos Que orarmos Para entrar na mente De Deus Obrigar Deus A fazer como eu quero Não Orar não é mudar A vontade de Deus Orar é para entender A vontade De Deus Não é para Deus Entrar na nossa vontade Eu oro Para eu entrar Na vontade dele Fala para o irmão Que está ao seu lado Deus é Deus Quando Pedro é livre E Deus é Deus Quando Tiago morre Será que os irmãos De Benguela Entenderam mesmo isso? Senta, senta Eu já estou aí Para encerrar Então esses leprosos Nos dão essa lição Que Pedro As portas se abrem O leproso Vê os inimigos Correrem Mas tudo isso Aconteceu Porque alguém No meio de uma cidade De medrosos Fez a profecia Se cumprir Porque o profeta Profetiza Fábio Mas alguém Tem que fazer Cumprir Essa profecia Se eu dizer assim Fábio Segundo a palavra Do Senhor Amanhã Alguém vai lhe dar Uma casa Ou um carro Essa é a palavra Mas alguém Tem que te dar Essa casa Então amado Quando o milagre Não te acontece Você tem que ser Um milagre Na vida dos outros O problema Nessa igreja Todos aqui Estão a esperar Um milagre Ninguém quer ser Um milagre Você mesmo O dinheiro Que você tem Resolve o problema De uns dez Irmãos aqui Mas você insiste Em querer esperar Milagre Quando Deus já te deu Para você ser milagre Eliseu Profetizou Amanhã Essa hora Alguém Tinha que ir Lá No arraial Dos sírios E dizer Que é verdade O que o pastor Falou domingo Agora todos Só querem ficar No domingo Não querem na segunda Ninguém Da cidade Saiu Todos Que ouviram A profecia Ninguém saiu Aqueles leprosos Com certeza Nem sabiam Que eles estavam A se mover Debaixo de uma Palavra Porque na hora Da profecia Leproso não podia Estar na cidade Eles não estavam lá Não sabiam Que alguém Liberou uma palavra Eu estou mesmo Aqui a pregar Eu não sei Se eu sofro De profecia Dos pastores Que passaram aqui Disseram Vai vir alguém aqui Eu creio assim Que alguém Já profetizou A minha vinda Antes de eu chegar aqui Eu creio Que os nossos pastores Mais velhos Que passaram aqui No passado Disseram Deus vai levantar Jovens Nessa cidade E eu quando me vejo Jovem Eu sei que eu estou A cumprir uma profecia Por isso Não tem como Eu me orgulhar Porque eu só estou Debaixo de uma Palavra Uma profecia Uou Você não está Entendendo Meu Deus Meu irmão Você está nessa igreja Você é fruto De uma profecia Antes de você Entrar nesse lugar Já havia uma palavra Sobre você Já havia uma palavra Sobre a tua família Quando nós consagramos Esse lugar Já foi dito As famílias Que entrarem aqui Quebrada Vão ser restaurado Vai ser restaurado Então o que vai Te acontecer aqui É resultado De uma Mocida Quatro leprosos Encontram comida E avisam Para toda a cidade São quatro leprosos Que nos dão Quatro lições A primeira lição Levantaram-se Ao crepúsculo Do dia O dia estava Embora Lá no finalzinho Do dia Eles se levantam A Bíblia usa A expressão E levantaram-se Quatro Homens Leprosos Alguém tem Que se levantar Isso é um exemplo Clássico Que em tempos De crise A maioria das pessoas Se assenta E se acomoda Com a situação E dizem mesmo assim Não é só em Angola Não é só em Benguela Na minha família Eu não sou o primeiro Fracassado Eu vou ser mais um Não Na minha família Eu não posso ser mais um Não 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 Eu não sei Qual é o trabalho Que o diabo vai ter Para sair Mas ele vai ter que sair Porque eu Não serei contado Entre os mais um Por isso Eu me levanto Filho pródigo Disse Levantar-me Então amado Quando você se levanta As coisas começam A se mover Ao teu favor Alguém está Com Sabe por que Que a gente não se levanta Porque nós temos medo Dos inimigos Quantos estão aqui hoje Quantos E não tomam Nenhuma atitude A respeito das suas vidas A respeito das suas famílias Mulher que diz assim Eu não fiz mesmo nada Mas o meu marido Está se comportando mal Tô problema em não fazer nada Faça alguma coisa Aquele que sabe fazer o bem Não faz com medo de pecado O marido que diz É pastor Ela se comportou mal Do nada Não Não é do nada Faça Alguma coisa Você não pode ficar No panzeiro E deixar Na cestinha dele Põe queijo Para o Mano Eliab E encontra um problema Ele quer saber Qual é o nosso problema aqui Porque uma das grandes missões Estão escondidas Por trás das pequenas Missões O problema De alguns irmãos aqui Estão à espera De uma grande consagração Para ele fazer Uma coisa grande Na igreja Você nunca vai ser usada Por Deus Davi matou o urso Sem ter título Vocês conhecem Na Bíblia Abraão? Conhecem Isaac? Jacó Josué Moisés Quem era pastor No meio desses todos? Pastor de igreja Quem foi consagrado A profeta? Medial HD Mas fizeram alguma coisa relevante Fizeram? Sim Vou levantar ao seu lado Fala Não é título Não é título É entender a missão E a chamada Na Bíblia Na Bíblia tem um livro Com o nome de Neemias Qual era a consagração No ministério de Neemias Qual era o grau De formação de Neemias Sabe qual é a profissão De Neemias na Bíblia? Qual era? Copero Neemias o copero Vamos trazer Na nossa versão hoje Neemias o garçom Do rei Um garçom que fez história Entrou na Bíblia E deixou um livro Com o nome dele Porque onde ele estava Como garçom Ouviu o problema Do país dele Se eu vou voltar lá E eu vou resolver Esse problema Não é o título Que eu ostento É eu querer fazer Alguma coisa Além do meu título Porque Deus tem título Só fazer lá Não é título É trabalho Neemias o copero Construiu o muro Devolveu a dignidade Do país Você sabe Como a nação Toda você chega E põe cerca A toda nação Põe portal Organiza tudo E volta a servir O vinho do rei Isso é graça Autoridade Sabedoria E humildade Porque tem um discípulo E só uma parede De duas fiadas Ele já acha Que é o rei de Angola Neemias depois de tudo Voltou Para ir no trabalho Ninguém mais Construiu Não ficou lá Falando Graças a mim Glorional Ele fez o trabalho Voltou no trabalho Deu o branco Se expulsar Um demônio hoje Ele já se sente O pastor Depois de ter sido Aqui Vê se aqui É o meu pastor Você ainda não sabe Nada sobre o banisterio Se não entenderam Nada Ele já disse Aqui assim Passou Você tem milho Como diz o senhor E vai lá Nem tirou a fralda Do evangelho Ainda Amém Amém Meu irmão Eles se levantaram Para fazer alguma coisa É triste ver vocês Pausados aqui Tudo aconteceu Tudo aconteceu Na igreja E você não fazia nada Mamar Vê outras mamar Cantar Você me lua mamar Não tem vergonha O teu filho está aqui A minha mãe Não é mamar Não cai por quê Você me matou a mãe Sabe Você jovem Vê o coral Lembra de oito Dez irmãos Você devia estar Está saindo vazio Vamos deixar isso Para reunião Amém Já que o teu pai Não está Ter coragem De se falar Eu vou falar O que a tua mãe E o teu pai Não estão Ter coragem Amém Sabe o que Que esses caras Tinham aqui Uma grande fé Você não vai fazer Nada grande Para Deus Se você não tiver O que Fé Eles disseram assim Se entrarmos na cidade Há fome Lá na cidade E morreremos Se ficarmos aqui Há fome E morreremos Se nós for No arraial dos assírios Lá Se nos matarem Morreremos Se nos deixarem viver O que que acontece Viveremos É tanto assim Se alguém Quer nos deixar viver Por que eu não quero morrer Se me deixarem viver E me veremos Então vamos lá Pedir comida Fê Fê para pedir comida Maria É por isso que eu falei No princípio Não importa Quem vai te abençoar Se Deus ordenar Eles vão ter que fazer Alguma coisa Eu já contei aqui A história De uma mulher Que foi orar Fome Mulher crente Crente e temente A Deus A fome entrou Na casa dela Ela foi orar E quando ela estava orando Estava passando Um programa de rádio Ela liga para o programa Da rádio da igreja E pede ajuda Pastor Recebeu as coisas E meteu lá dentro Agraçou o bruxo Agradeceu E dançou Ele disse Eu vou humilhar Filha de Deus Mas chegou lá E descobriu Que ele foi usado Para uma missão Para o Jesus Deus queria exaltar Jô Usou o diabo Para provar Para tentar Jô Deus olhou para Jô Que esse cara tem É pouco Eu quero lhe dar Quatro vezes mais Mas para eu lhe dar Quatro vezes mais Mas eu tenho que tirar Isso que ele acha Que é muito Por isso eu estou a dizer Quando Deus te tira algo Em vez de você Se olhar na perda Olhe ainda O que está Atrás dessa perda Amém Porque Deus O diabo já pensava Eu vou arrebentar Jô Ele vai falar Vai lá Tira tudo Deu o cara na vida Tira, tira, tira Tira, toca nele Tira tudo Ele já tira tudo Jô ainda está crendo Deus falou Eu sabia que esse cara Não ia me deixar mal Eu sabia que Jô e Mocamon Perdeu tudo Ainda está dizendo Não saí do vento Da minha mãe Nunca para lá Tornarei Palavra chão Da rapazúria Bendito século O nome Aleluia Que crente é esse? Eu imagino Deu lá no trono Dizendo Jô e o cara Ah, mas Jô é o cara Olha, eu não estou surpreendido Porque ninguém me surpreende Mas Jô é o cara E o diabo diz Eu vou matar E aí o diabo chega para Deus Sabe o que é que ele ainda te tem? Essa luta Porque todas as teses do diabo A respeito do Jô falharam Disse Ele te respeita Porque lhe deste Deus Eu disse Vai tirar tudo Continua a respeitar Sabe o que é que lhe respeita? Lhe deste filho Lhe deste filho Eu disse Não, vai tirar os filhos deles E nenhum é desse Tirar os desses E Jô continua lá Sabe o que é que lhe respeita? Porque a mulher dele Ele está do teu lado Pode usar a mulher dele também Quer ver? Tem mulher que o diabo lhe usa Pode usar Tem mulher dele A mulher dele chega E diz Depois de perder tudo Ainda retens a tua fidelidade A Deus Amaldiçou a Deus Irmão Ele olhou assim Com a elembra Se você fala Se você fala Como uma louca Recebemos o vento do Senhor Como é que não receberia mais? O mal do Senhor O Senhor deu O Senhor tirou Mas bendito seja Eu imagino Eu imagino Aceitado A olhar Esse cara é quem? Esse cara é quem? Mas depois A Bíblia diz E Deus Virou O cativeiro Diz Tudo o que ele tinha Ele era o homem mais rico Do oriente Agora ele é quatro vezes mais Do que tinha Todos os filhos Que ele perdeu Nasceram de novo Então a ideia é esse filho Porque o nosso Deus É o Deus da restituição Não adianta servir a Deus sem fé A minha pergunta é Você tem fé? Ou só está mesmo aqui A se mentir Amanhã quando te ameaçarem Vai voltar no teu medo Essa era a coisa Que esses leprosos Nos ensinam Não eram egoístas Versículo 8 ao 10 Eles encontram coisa boa Não fica só com eles Eles avisam os outros Eles se preocupam com os outros Eles dão para os outros Amado O nosso país precisa disso Se nós não tivermos Líderes religiosos egoístas Crentes egoístas Líderes políticos egoístas Porque a corrupção Se você limpar bem a corrupção O que está atrás da corrupção É egoísmo Como é que um cara Tem avisões Tem contentores de dinheiro Guardado numa fazenda Se no hospital Não tem seringa Isso é egoísmo Não é possível Um cara que não é egoísta Vai deixar o próximo dele morrer Quando ele pode resolver É o que esses caras pensam Uau Nós temos comida demais E tem gente comendo pessoa Na cidade Tem casa Que nem tem dinheiro Para comprar esterco de pombo Então vamos lá Vamos avisar que eles também Podem participar desse banquete aqui Prepara-me uma mesa Perante mim Na presença dos meus inimigos Esses caras aqui Não eram egoístas Como é que está o teu coração Minha irmã Minha irmã Porque um egoísta Nunca vai dar dízimo Nunca vai dar oferta Nunca vai ajudar o próximo Não adianta a gente Esperar dízimo do egoísta Que só pensa em unhas Cabelo Salão Viagem Gastos Entra nesse shopping Sai Entra no outro Sai Depois te põe a mão na boca É que a amiga Risquei o dízimo Esses caras não eram egoístas Na cidade onde eles não podiam entrar O que eu acho poderoso Um dia eu prego sobre isso Um dia eu prego nesse tema aqui Eles saem Na odização Me avisar Aquele sofredor da cidade Vamos avisar o rei Leproso Querendo ter um encontro com o rei Eles disseram Se nós chegarmos na cidade E dizer Tem comida lá fora Quem vai acreditar em nós? Vamos falar com o rei Porque a palavra dele Vira lei no país todo Amado Existem pessoas Que se irem evangelizar Só vão ganhar mesmo Eles Mas se eles evangelizarem A pessoa certa Vão ganhar Boa de gente Eu quem me ganhou Para Jesus Só é conhecido Na denominação dele E eu sou conhecido Em outras denominações Porque é assim Procura Ganhar alguém Que vai ter maior alcance Do que você E não se sinta mal Porque pai Não pode ter inveja do filho Pai tem que celebrar o filho Tem um pai aqui Com inveja do filho? Esse dia eu fui ver a pauta Dos meus três filhos Os três aprovaram E eu vi que aprovaram Já a primeira vez Vi a segunda Vi a terceira Vi a quarta vez Estou a vir mesmo assim Jazielo Fungula Aprovou Sou pai Tem inveja Esse gajo Esse gajo aprovou Está quase me apanhar Estou maluco Eu sou doente O pai que tem inveja Do sucesso dos filhos É doente Porque um pai Em condições normais Celebra o sucesso Dos filhos Se eu tenho inveja Quando Deus está a usar O Chique O Kim O Isaac O Dionísio Eu estou doente Se eu estou a preparar Para Deus vos usar Se eu estou a vos treinar Para Deus vos usar Ele disse Em nome de Jesus Fala para o irmão Está ao seu lado Jesus não morreu Só por você Deixa de ser egoísta Deixa de ser egoísta Essa é a terceira lição Eles voltam e dizem Hoje é dia de boa notícia Seja você o mensageiro Da paz Seja você o mensageiro Da alegria Volta para a tua família E diz Oi Vocês não vão ouvir Mais má notícia Já ouviram muito No tempo do avô No tempo do tio Nesse meu tempo Haverá boa Oi moça Leva uma boa notícia Na tua mãe Que apareceu um moço Que quer se apresentar Para Não deixa a mãe Toda hora te arrastar Toda hora te arrastar Toda hora fulano Lhe arrastaram Lhe arrastaram Lhe arrastaram Você o que? Volta ainda para casa E diz assim Mamã Apareceu um Z da vida Gostou do meu esqueleto Quer conhecer a mamã Isso é bom Alegra o coração Da irmã Não é uma mais aura Alegra o coração Eu estou à espera do gajo Que a Acla vai trazer Mas ele vai me encontrar Já fala Senta aqui Senta aqui Carabaraba Suriando Vou falar Vamos andar no escritório Orar ainda um pouco Antes da reunião Você tudo Dora uma notícia Tiraste mais gravidez Te brincaram mais Ainda você vem mesmo Com o cara cheia Boca cheia Bastão Mas eu me vejo Me brinca Me brinca Me brinca Me brinca Depois eles vão Depois eles vão Depois eles vão Isso é bom azar Às vezes Isso é bom azar E eles vêm Te brincam Te brincam E você Deixa Brinca Se quiser brincar Vai no Queiro No Parque Porque aqui Esses territórios De Tiro e Sidon É para homens sérios Só vai entrar Nas regiões Celestiais Quem botar Nela aqui E se apresentar Em frente Do tio João E dizer Que quer Alguma coisa séria Hoje é dia De boa Nova Toda hora Eu sou uma notícia Por causa de você E quem mais Bebeu mais E quem caiu da moto Estava bêbado Toda hora E você Deixa de ser egoísta E finalmente Esses caras aqui A lição que eles nos dão Este leproso Não guardaram Mágua Nenhum deles Foram magoados Naquela cidade As pessoas Quando passavam A dez metros De um leproso Cuspiam E o leproso Na cidade Tinha que começar A gritar Lá vai leproso Para as pessoas Irem se afastando Todo mundo Tinha que saber Que aí tem Um leproso Por isso Quando Jesus cura Os dez A Bíblia diz E de longe Eles clamaram Jesus Tem misericórdia De longe De longe Numa cidade Onde você Não poderia chegar Perto de ninguém Onde eles magoaram Eles chamaram De leproso Escória da sociedade Eles poderiam chegar E dizer Vamos pitar mesmo Que eles morram Todos lá Para aprender A não faltar respeito Em HD Agora que Deus Está nos usar Querem se aproveitar Da nossa graça Agora que Deus Está nos levantar Querem se aproveitar Da nossa Tem muitos vingativos Assim Não guardou mágoa Eles são maus Mas nós não somos maus Quem te faz mal Você que sabe Se vai ser igual a ele Ou diferente dele Na tua vida Vão passar alguns monstros Você quando luta com monstros A ideia às vezes É você querer ser igual a eles Lutar com a mesma força Luta só com o pitbull Vai ver Você vai virar agressivo Também como ele Você vai querer ele morder Também Eles se apercebem Que tem comida na cidade No Arraial de Ciro Eles não guardaram mágoa Porque normalmente A mágoa Só magoa Quem foi magoado mesmo Quem nos magoa Já nem lembra Nem sabe de nós Então eles não guardam mágoa Irmãos Não guardem Mágoa De ninguém Não seja uma pessoa Tóxica Porque Deus Tira pessoas Da tua vida Ou faz pessoas Te magoarem Porque ele quer te aprimorar Ele quer te melhorar A poda Faz bem na árvore Eu plantei uma árvore Ela não estava a crescer E aí fui ver um vídeo Aí lá no vídeo O cara estava a explicar assim Quanto mais galhos Ela tiver Mais retarda o processo De desenvolvimento Da planta Porque quando as raízes Tiram a seiva Da terra E vão distribuir na árvore Ela tem que se espalhar Nos vários galhos Então divide a força Por isso quando você poda A seiva Ela é canalizada Num só lugar Se você tira os galhos Ela só vai crescer Só vai levar a seiva Aonde tem galho Então às vezes é por isso A poda É chato para a árvore Deixa a árvore careca Fica feia Mas ela se beneficia Porque ela cresce para cima Então quando Jesus falou Que ele às vezes precisa A árvore que dá fruto Ele poda A que não dá fruto Ele corta Tem duas coisas Cortar a árvore E podar a árvore Que não dá fruto Ele corta A que dá fruto Ele poda Para que dê mais Frutos Então se Deus está a tirar pessoas Está a tirar coisas Da tua vida Não fica magoado Eu te engonhengo Não Não fica aí Não insiste em ficar Com quem já decidiu Ir embora Não guarda mágoa Guarda dinheiro Depois me transfere Lá um cacumbu Também Pois você guardar mágoa Eu não tenho benefício Agora se você guardar cumbu Eu vou ser beneficiado Você vai me abençoar também Apesar de ter boi de ambicioso Aqui né Não dão nada No pastor dele Mas parece um pastor aí Estão a pedir Estão a pedir Não sei o que Vocês são muito ingratos Vocês Uma irmã queria me oferecer Um dinheiro Eu falei Você já deu dinheiro Esse dinheiro no teu pastor Não Mas o homem de Deus É que me tocou Como eu falei Não Dá no teu pastor ainda Você só me viu hoje Quem me dá dinheiro hoje Não dá em ver Eu não estou pastor Coitado Que sabe da tua mania E te suporta Eu estou a te gostar Porque você soube Me mostrar coisa aí boa Eu não sei qual é o demônio Que você é No meio da semana Vai abençoar Mas eu estou pastor Amém? Olha para o irmão Está ao seu lado E fala Não guarda mágoa Porque por conta Desse teu rancor Pessoas que deviam viver Vão morrer Aquelas pessoas tinham que Imagina uma cidade inteira O caos Já estão a comer pessoas Porque às vezes a mágoa Nos faz perder tempo O tempo que poderíamos abraçar Perdoar Você vê o que a mágoa Está fazendo no nosso país Isso é uma mágoa O que está fazendo no nosso país Quando as pessoas Não se deixam curar Matam os outros Fazem os outros sofrerem E esses leprosos Disseram Ué Já me chamaram Sem nariz O outro imagina Eu dizer Lembra naquele dia Que estavam Andando aos quatro Como tiveram a rir Do seu orelha Me deram o nome De qual orelha E o cadetinho Mas eles disseram Ainda assim Nós temos a boa notícia Vamos avisar para o rei Para o rei avisar Para o país todo E o rei escuta a notícia Não age Diz assim Pega ainda dos dois cavalos Que nos sobraram E vão espiar Para ver se é verdade Os cavaleiros saíram Os dois cavalos Que não comeram O resto já comeram O cavalo Comeram o jumento A cabeça de jumento Era a carne mais cara A cabeça Jumento Que é levito Que é animal imundo Eles estavam a comer Eles não comem porco Porque tem cabrito Deixa desaparecer os cabritos Aí os cavaleiros Saíram E vão até o Jordão Vão de um lado Para o outro Não encontram Nenhum assílio Só encontravam roupas No caminho todo Porque uns correram Não deu tempo de vestir O barulho era intenso Do exército Que eles achavam Que era exército Mas eram quatro leprosos Eu quando o rei Eu quando o rei disse Verdadeiramente O que esses leprosos Disseram É verdade Eu imagino o profeta Ele diz Não Não é o leproso Você lembra O que eu disse Naquele dia Amanhã Então fala pro irmão Tá selado Eu não sei como Tá o teu hoje Não Fala mesmo assim Como o profeta Diga Eu não sei Como tá o teu hoje Você não sabe profetizar Você não anda a ver Os irmãos e as irmãs Como profetiza Acende as vistas E ele olha assim Eu não sei Como tá o teu hoje Mas amanhã Pode preparar Os celeiros Porque o meu Deus O Deus dessa igreja Vai fazer uma visita Lá na tua casa No teu estabelecimento Porque hoje É dia De boa Nova Se coloca de pé Em nome de Jesus Amanhã Eu não sei Como tá o teu hoje Não me interessa Porque o teu hoje Até agora Trouxe tristeza Vergonha E decepção Mas o amanhã Nós vamos entregar Na mão dele Vamos dizer Senhor Já não tem solução Pra nós Já não tem jeito Pra nós Mas a palavra É Diga o fraco Eu sou forte Ele é o Deus Que te ajuda A pagar dívida Ele é o Deus Que faz dívida Desaparecer Ele é o Deus Que põe Aumenta a farinha Na panela Ele é o Deus Do já Domingo eu falei aqui Que ele é o eu sou Eu sou Aquilo que você quiser Que eu seja Se você precisar Da cura Eu sou o médico Dos médicos Se tiver fome Eu sou o pão Da vida Se tiver sede Eu sou a água Pra você Você precisa De qual Deus Que ele se manifesta De que maneira Na tua casa E na tua vida Você vai fechar Você vai fechar Os teus olhos E você vai dizer Senhor Tira a incredulidade Da minha vida Eu não quero mais Culpar ninguém Pelo que está A me acontecer Eu não quero dizer Que é culpa Do meu pai Ou da minha mãe Eu poderia ficar Sentado hoje E dizer Se a minha vida Não der certo É porque meu pai Brincou com muitas Mulheres no passado Mas eu não posso Usar isso como desculpa Eu poderia ficar aqui E dizer Se eu não tenho Se eu não sou É porque eu nasci Num bairro pobre Numa família pobre Até hoje Meu pai está Na mesma casa Onde eu nasci Não tem nada Eu poderia viver A inventar desculpa Mas eu preferi Levantar a cabeça E ouvir a voz de Deus Ou você vai dizer Aqui pastor Eu não creio mais Que a minha vida Não tem jeito Nem que Deus Abrir a janela do céu Haverá pão E carne Pra minha vida Você pode dizer isso Ou você vai dizer Eu creio nessa palavra E amanhã eu vou me levantar Pra fazer acontecer O que eu estou profetizando hoje Em nome de Jesus